Música Querido internauta, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa dos Porquês. Nós temos hoje mais uma pergunta a respeito do ano litúrgico. O que são os tempos litúrgicos? Pois não, com muito gosto. O primeiro elemento a ter-se em relação às datas do ano litúrgico, do modo como se estabelecem, é uma coisa que às vezes é surpreendente, é de notar que a Páscoa não cai no mesmo dia do ano, é fixo, é sempre num domingo, mas não é no mesmo dia como, por exemplo, o Natal, que é sempre 25 de dezembro. Entretanto, a Páscoa não. E isto, há uma razão muito especial para isto. A Páscoa vem para nós católicos como herança dos rituais judeus, que já desde a época de Moisés eram tradicionais. A festa da Páscoa era prefigura do que seria a Páscoa nossa católica e, portanto, a festa na qual comemoramos a Resurreição do Senhor. Era, na época, sacrificado um cordeiro e, em torno a este cordeiro pascal, era que se faziam os rituais de purificação, etc. Era um ritual muito importante na época dos judeus, aliás, um dos principais. E é preciso tomar em conta que os judeus escolhiam para essa data um período muito simbólico. Tomemos primeiro em consideração que o calendário judeu não é o mesmo que o nosso ocidental, o nosso é em função do Sol. O calendário judeu é lunar. Isto significa que os dias têm 354 dias para o ano e não 365, como o nosso. E isto fazia com que, a certo período, se introduzia, porque, como faltavam alguns dias, se introduzia mais um mês no calendário. Isto é o sinédrio que estabelecia este período de modo meio arbitrário. E, então, estava fixado o dia da Páscoa judaica para o dia 15 de Nisan, que é o primeiro mês do calendário judeu. No dia 14 à noite, ou seja, na véspera, se imolava o cordeiro pascal e tinha, então, todo o rito que nós vemos no Evangelho, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo cumprindo com os seus apóstolos na última ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, também celebrou o 14 de Nisan. No dia 15 de Nisan, que era o dia da Páscoa, foi nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E ele ressuscitou três dias depois, isto é, no dia 17 de Nisan. E, naquele ano, o 15 de Nisan caía numa sexta-feira, o dia 17 caiu no domingo. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E é em função desta tradição da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo no domingo, que o dia da Páscoa, para nós católicos, sempre será festejada também num domingo. Em função da Igreja Romana, ou seja, a Igreja fundada em Roma por São Paulo e São Pedro, nós temos que a tradição em Roma sempre foi festejar a festa da Páscoa no primeiro domingo seguinte à primeira Lua cheia do equinóxio de primavera. Vamos explicar isto. O equinóxio é uma data astronômica na qual equinox, equus nox, o dia é igual à noite. Ou seja, a duração do dia é igual à duração da noite. E isto ocorre cada vez, duas vezes por ano, ocorre quando a inclinação do eixo da Terra é perpendicular ao eixo do Sol. E, portanto, se divide perfeitamente a noite do dia em períodos idênticos. Ora, esta data do equinóxio é uma data muito simbólica, porque sendo a equiparação entre a luz e a escuridão, entre a luz e as trevas, significa também um ponto de equilíbrio e de harmonia. É o fim das trevas, do domínio das trevas sobre o dia, e é, portanto, a reconquista do tempo das trevas pela luz. E é neste momento que Nosso Senhor Jesus Cristo realiza o Seu Holocausto. É, portanto, neste momento a reconquista que a luz opera sobre as trevas. Por isso, o equinóxio de primavera. O equinóxio de outono é o contrário. É a noite que vai tornando-se mais longa do que o dia. E o equinóxio da primavera era escolhido, portanto, para esta função. A primeira lua cheia. Por que a lua cheia? Porque também é plenitude. A lua tem um efeito muito grande sobre as plantações, sobre a natureza em geral, sobre as marés. E a lua cheia representa o auge desta influência. E havia, portanto, na concepção simbólica daquele tempo, que no dia da resurreição do Nosso Senhor havia 24 horas de luz, tanto pelo sol quanto pela lua. E nós temos, então, o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinóxio de primavera, é o dia escolhido para a Páscoa. Em função do dia da Páscoa, é que se calculam todas as outras festas do ano, evidentemente, aquelas que não têm uma data pré-estabelecida, como, por exemplo, o 25 de dezembro, que é o dia de Natal. Mas, tomando como ponto de referência o dia da Páscoa, nós temos, para trás, seis domingos e um pouquinho mais, que é onde vai se calcular os domingos do tempo da quaresma. E, anterior ao primeiro domingo da quaresma, nós temos a quarta-feira de cinza, que é o que propriamente abre a quaresma. Posterior à Páscoa, nós temos sete domingos de Páscoa, com sete semanas onde se festeja o tempo pascual. E, depois, nós temos ainda Pentecostes. Pentecostes seria, portanto, o oitavo domingo do tempo da Páscoa, finalizando o tempo da Páscoa e dando-se início, no dia seguinte, ao que se chama o tempo comum, que é o tempo dedicado a estudar, a meditar sobre a evangelização do Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida pública. Nós temos ainda outras festas, como a Santíssima Trindade, o Corpus Christi, o Corpo de Cristo. Nós temos o Santíssimo Nome de Maria, nós temos o Sagrado Coração de Jesus, enfim, são várias outras festas que são calculadas em função todas do tempo do dia do domingo da Páscoa. Portanto, é todo o ciclo litúrgico que está baseado em função da Páscoa e em função da data secundária, que é do Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo. Igualmente, antes do Natal, nós temos quatro domingos, que são os domingos do Advento, preparando no tempo do Advento para o dia do Natal. E depois do dia do Natal, nós temos ainda mais umas duas semanas de tempo natal, onde nós vamos ter também a festa da Epifania, da Sagrada Família, do próprio batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vemos como o tempo, as festas litúrgicas se organizam em base a dois períodos, dois tempos fortes, duas festas grandes da Igreja, que é a Páscoa, que é uma data móvel todos os anos, e, por outro lado, o tempo de Natal, esse sim que é mais fixo, porque Natal ocorre todos os anos no mesmo dia. Espero ter atendido a sua pergunta. Não deixem todos vocês que estão assistindo a esse programa de mandar também as suas dúvidas para o nosso e-mail e nós, com muito gosto, responderemos a você neste programa dos porquês. E para todos vocês, dou-lhes agora a bênção, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneçam para sempre. Amém.